Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GT Online vamos aí fazer mais uma corrida. E uma corrida especial pra mim, quem criou foi o Gabinho. Ela se chama Parabéns pelos 23 anos e 12 meses, é isso aí. Bom, tô aqui com o... Epa, não foi bem isso que eu li ali não, hein? Foi bem isso não. Será que foi, velho? Vamos lá. Tô aqui com o Mike. E, pessoal, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? Ah, é o Michael Jackson. E o Excelência Gamer? Fala pessoal, beleza? E o Kyle Beckman e o Gabinho, é isso aí. E galera, beleza? Tô entrando, ok? Peraí, peraí, sou o Gabinho aí. Beleza, é isso aí, vamos esperar ele entrar aí. Vamos lá. Ah, mano, tem que ir com o Chibicão, hein, mano? É, mano, vamos com o... Olha o nome desse carro, mano. É um Co-Blade. É um Co-Blade. Co-Blade. Blade? 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 É o da DLC aí. Então vamos com o Blade, então. Beleza. Vou com o Blade em homenagem ao Alan. Vamos lá, então. Cinco quilômetros... Não. Aí. Beleza, bora. Bora. Ó, como é corrida pro meu aniversário, não pode rodar. Não sei se vocês estão ligados. Ah, sim, claro, claro, claro. É, não pode rodar eu, né? Não pode, né? Vocês entre si podem, né? No caso, quem quiser rodar o excelente, fica à vontade, velho. Ai, nossa, vai tomar no seu fio. Ah, ó, nasci virado pra parede, velho. What the fuck, meu? É, mano, nasci aí, mano, virado pra parede, ó. Eu peguei o Burnley. Minha, nossa. Ó, velho, a corrida é minha, mano. Aff, deixa eu ganhar. Sai fora, mano. Aff, os caras não respeitam nem no meu aniversário, mano. Você tem 23 anos e 12 meses, velho. Aff, é uma vez por ano que eu faço aniversário, velho. Deixa eu ganhar. Nossa, nossa, pensei que você fazia três vezes. Nossa, velho. O que é isso, velho? Tá todo mundo empurrando como assim? What the fuck, velho? Eu rodo mesmo, velho? Não tô nem aí. Cadê o meu aniversário? 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 Esse carro aqui não tira, mano. Vai tomar no cu. Aff, quem que é o primeiro lá, mano? Por que o cara quer ganhar tudo que é corrida, velho? Por que essa? Para de me empurrar, seu aniversário. Corrida, mano, Aff. É, eu tô hoje com o Jack-san aqui. Os caras não respeitam, mano. Ah, meu Deus do céu. Por que esse gabino vai tomar no cu? Corrida boa, mano, Aff. Olha esse boa. É, mano. Jack-san, mano. Deixa o Jack-san andar, mano. Nossa, dei uma pirueta aqui perfeita. O que que é isso, velho? Ah, os caras aí não sabem brincar, mano, Aff. Meu carro virou. Que corrida, zoada. Nossa, hein? Cadê o carro? O carro é só no banheiro, ó? A corrida é minha. Nossa, mano. Tô parecendo um mio-io. Aff, mano. Vai tomar no cu. Corrida podre do caralho. Carro podre. A gente vai sair de antipodre. Aff, mano. Eu não sou podre, não, mano. Cadê o Jack-san, mano? Canta aí, Jack-san. Tô muito longe, hein? Oh, meu Deus do céu. Nossa, que merda. Isso. Que que é isso, mano? Vai tomar no meu. Que merda. Que merda. Sobe, Chimbica. Ó, mano, esse meu carro aqui, ele fica pulando. Vai tomar no cu. É. Quem que foi o imbecil que fez escolher esse carro, mano? Ele parece um pererecão, mano. Aff. Tinha que ser um xericão do ar, mano. Aff. É. Vai lá, Sam. Tô atrás, tô atrás. Tô atrás. Tô atrás. Tá atrás. Você vai ter que esperar, hein? Eu que tenho que ganhar essa corrida, aí, mano. Mano, me esperem também. Uhuuuhu. Uhuuuhu. Minha nossa work. Minha nossa. Espera. Por que? Espera na linha de chegada. Esse carro foi uma boa escolha, mano. Aff. Espera. Espera todo mundo. Espera todo mundo. E quando chegar na frente, hein. Deixa o Alan ganhar. Essa palavra me lembra muito de criança esperança. Nossa. É, né? Tem que ficar esperando, né, cara? Eu vou rodar um arombado aqui na minha frente. Roda, roda. Oh, de novo. Roda, roda, Jacky T. Ah, nossa, que bosta. Ó, os dois capotaram, se explodiram tudo. É sério, na hora que eu cheguei na linha de chegar, todo mundo para, fica em fileiro, deixa o Alan ganhar. É, mano, é. Deixar na excelência ganhar, agora sou eu, mano. Estou cantando parabéns para você, vai. É só uma vez que eu faço 24 anos na vida, mano. Só uma vez. Vou falar nisso, ó. Dia 15 de agosto é tua vez, hein, Mike? Mano, não sei de nada, hein? 15 de agosto que eu estou ligado, hein? Vou fazer 22 anos ainda, mano. Eu não sei, te falar uma coisa. Depois que faz 24 anos, vira bicha. Nossa, quantos anos tem mesmo? Mas como assim gira, mano? Só você mesmo, eu te ajudando. É, mano, daí vai ter o aniversário da excelência, mano. Ele faz 40, mano. Ah, f... 40? Vai tomar no cu. Quem vai fazer 40? São, vai ser foder. Uh, tem 50 anos. O Sanja tem 48, que é viado em dobro, ah. Nossa, explodiu o meu carro. Vocês são os arombados. Não pode terminar a corrida. Ah, vai tomar no cu. Correio da lixo. Correio da lixo? Uhul, fala a excelência. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Minha, nossa. Tá todo mundo esperando. Cadê a saída? Esperando a criança esperança. Outro, cadê a saída? Nossa, velho. Esse chimbicão aqui não foi uma boa escolha. Mais um puro. Ah, mano. Foi muito boa escolha. Uhul. Super puro. Ai, meu saco. Mais um... Uhul. No post, hein. Cadê o... Aniversariante pra ganhar essa corrida de uma vez, velho? Tô chegando. Minha. Nossa, fui pro esgotinho agora, velho. Nossa, per... Nossa. Foi perfeita a manobra que eu fiz aqui, velho. Foi linda, hein. Vem ganhar. Oh, que leitoso. Oh, por favor. Não, cara. Oh, para de se empurrar aí, velho. Eu que tenho que ganhar. Não, cara. Não, cara. Vou ganhar. Ah, caralho. Ganhar. Ganhei, velho. Ganhei. Não era pra ganhar? Não era pra ganhar. Era pra esperar. Oh, meu Deus. Aff, velho. É só uma vez. Eu não consigo, velho. Não consigo. Nossa, level 74. Minha, nossa. Cadê a galera? É, galera. Tô ganhando várias corridas aí na raça. Ximbicão caiu. Cadê ele? O Ximbicão caiu. Ele já está voltando. Oh, my God. Voltou? Oh, my... Arrombadão. Como? Arrombadão. Ele não voltou. Arrombadão. Cadê o Arrombadão? Acho que caiu mesmo. Você está com uma cara de psicóloga. Como assim? Deslike caiu o Bach, mano? Aff, mano. É Caibic, mano. Coisa boa, mano. Coisa super boa, mano. Quem tomou no cu dos outros ali, mano? No cu dos outros. Arrombadão caiu. Arrombadão. Eu acho que no vídeo dele ele está falando assim. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. É bem isso, velho. Agora quem vai encerrar o vídeo? Fala, tchau, mãe. É o Gaksan. É o Gaksan. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Arrombadão caiu. Vamos falar no lugar dele. Fala, tchau, excelência. Fala, pessoal. Ah, não. Tchau, pessoal. Que isso? Sou Gaksan. Excelência é um bitolão. Excelência é bitolão. Hashtag Excelência é bitolão lá no vídeo dele, galera. Não. Fala, tchau, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Parabéns, hein, mais uma vez. Valeu, mano. Os padroninhos. Parabéns, mano. Valeu, valeu. Isso aí. Falou e caiu o beck, mano. Falou, Mike. Falou. Até a próxima. Tchau. Fui.